Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou apresentar para vocês a lavadora de roupas Electrolux Turbo Economia 10kg, a LTD11. Essa lavadora chegou para mim há poucos dias para testes, na verdade eu iniciei os testes ontem e por enquanto ainda não posso falar muito, mas o que eu posso dizer é que por enquanto estou satisfeito com os resultados de lavagem e ela se mostrou em uma lavadora muito silenciosa, uma top load muito silenciosa, tanto na lavagem quanto na centrifugação. Agora eu estou lavando uma coxa de casal, tem um tecido um pouco grosso, eu coloquei no nível médio de água, selecionei o programa Edredon, o programa Edredon ele começa no molho mais agitação, mas eu queria que ficasse um pouco mais de molho, então através do avanço de etapas eu coloquei no molho longo mais agitação. Acionei o duplo enxágue e a função Turbo Secagem. Ela já fez a primeira agitação, agora ela está de molho, em breve ela deve fazer uma nova agitação. Por enquanto eu não fiz ela trabalhar aberta ainda, ela começou a agitar. Prestem atenção no silêncio dessa lavadora. 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 Prestem atenção no silêncio da 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 lavadora. Vamos lá. 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 E até a próxima.